E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Master Game, vamos lá, continuando esse detonado de... detonado não, nós estamos jogando Hellblade. Bom galera, pagamos aqui, na abertura dessa porta, né? Vamos lá ver a gente sobe ali agora. Esse aqui eu acho que é uma ilusão também. Não sei se vocês lembram. Teve uma ilusão parecida com essa que eu fiz na ponte. Ali, tipo, dentro do barco, aí apareceu uma escada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se esquece de pensar em essa grande marvel. Mas Loki se transforma em uma mulher e pergunta a Maldir, a Maldir, a Maldir. É verdade que todas as coisas prometem que ele mantém? Eu não me perguntava o mistletoe. A Maldir confessa. Eu pensava que era muito jovem. Galera, se a minha voz estiver meio ruim, ou muito ruim, é que eu estou meio resfriado. Ela não sobe aqui, né? Não sobra se eu vou ter que transformar lá. E aí? Não sei. Time tos. Tempo... Tempo é... Tempo é... Tempo... Tempo. Feio. Tempo. 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 Ele sabe o que. Tempo. Vamos ver, não tenho certeza se é isso. Não, está fechado. Eu tinha aberto isso aqui, não tinha? Nossa. Olha o bug doido aí. Mas ali está aberto, que eu lembro que eu abri. Nós passamos nossas vidas procurando o significado da vida, e pedimos os deuses para o guia. Mas a verdade para a vida é revelada, e nós podemos enfrentar a morte sem medo. Como os deuses entendem nós, se eles não morrem? Ele era o único que não preocupava as curvas. Ele nos amava muito. É por aqui não vai dar certo. Lóki faz um batalhão de mistletoe, e vai para os deuses, quando eles tiram as coisas em Balder. A blind god, Huth, estava lá. Lóki pergunta por que ele não estava tomando. Huth diz, Eu não consigo ver onde Balder está. E mesmo se eu pudesse ver, eu não tenho a arma. Lóki diz, Aqui está um batalhão. Eu vou te dizer onde ele está. E Huth throws o mistletoe at Balder. Ele passa por ele. E para todos os horários, Balder é matado. E para isso, Huth está morto. E para eles? E para ele? E para ele? E para eles, Pessoas, lembram você que ele estava tomando? E se eu mudar aquela ali? Será que essa aqui é a mesma visão daquela do lado de dentro? Começou o bug. Estranho? Estava aberto essa porra aí? Não, não dá não. Vamos ver isso aqui, já que deu um bug para passar aqui. O que está feito? Estranho? 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 Obrigado. 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 Boa noite. Hoje eu me matava. Agora eu slidei um pouco mais um pouco. Mas um pouco melhor. Tá tudo agora. In the end, you killed him with your love, because he believed in you. Years had passed since she loved her father. She trained hard alongside her friend. Delia, it's the darkness within you. She saw things no one else good. Patterns, shapes, movement. A intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go. She was born between two worlds. There's a new one. The new one. The new one. The new one. The future. He didn't know. He was a spy. He didn't have no time for us. The new one. The new one. He didn't know. He was the only one. The new one, we can try to distract you. I've set you up and now they're going to watch you. What if these trials mean nothing. The new one. The new one. That way, the new one. 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 Tchau, tchau. É, só que eu acho que eu vou ter que virar, mudar o tempo para poder achar os outros aqui, né? Olha aqui o outro, olha o que eu achei, cagão, agora o outro deve estar lá em cima desse tempo, falei, falei, achei, Eita pô, seria esse aqui ó, só que invertido, onde é que tem outro desse? Ele é o único que não gostou da cursa, ele amou nós. O norte, dizem como os deus morreram Bálder. O corpo era para ser morto no seu navio, mas eles não conseguiam fazer o seu navio e senti-o para uma gigantesca para fazer o seu navio. Ela vem com a rola e tem vipers para o seu reino. Ela empurra Bálder's navio no seu navio com tanta força que o fogo shakes e o rola bursts de fogo. Quando Bálder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. A ponte foi quebrada. A ponte foi quebrada. Aqui, eu acho que dá para dar a volta por lá por fora, né? Ou não? Dá não. Você lembra do jeito que ele olhou? E'. Estranho, né? Que estranho, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se fosse dois, não era mais cego ainda. E agora? Tem que abrir aquele negócio. Ele é a razão que ela está vivo. Vixe, moeou aqui, hein, galera? Acho que vou ter que voltar aqui. Descer no outro mundo. Vamos ver se cola. Tá, beleza. Tentar subir. E agora a gente muda aqui. Ah, não. Tentar dar uma volta lá pra ver. E agora eu vou abrir ela aqui, ó. Você é cega, hein. É, agora a gente volta. Você é cega, cachoeiro. E aí? 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 Isso não faze você sentir. Dillian! Isso tá me complicando, hein, velho? Tô um bom de medo disso aqui, cara. Respira. Tô um bom de medo de ver o mundo através de seus olhos, e, lentamente, a escuridão, que se tornou tão firme, começou a se desviar. Você vai cair, cuidado. Não, ela não vai cair, ela é forte, ela é forte, ela é forte, ela pode fazer isso, você pode fazer isso também. Be muito, muito cuidado. Boca aberta. Tanto trabalho pra você se jogar aí, seu arrombado. Senua, seu pai não pode entender a sua escuridão. Ele não pode ver através de seus olhos. Ninguém pode. Meu pai foi nascido, mas não tem a ideia do que a noite parece. A palavra escuridão significa pequeno como a luz. Então alguém tem medo do escuridão. Então, nós temos que fazer isso. Deixar a sua escuridão. Você, 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você faz isso, mas há mais. Não há mais. Há mais uma coisa. Não há mais. Há ainda mais. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Podemos fazer outra coisa? É muito. Eu acho que a Wilde não tem energia. Não. Não há muito para fazer. Porque eu te amo. Mas isso fez pior. Eu estou muito desculpa. Opa! Passei por um cristal, né galera? Esse é o primeiro. Pior que tem mais essa porra. Tem outro ali, ó. Acho que foi o primeiro que eu desci da árvore. Nossa, velho. Quantos cristais. Cada cristal deve ser uma história. É. 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 A doença levou a cada pessoa mais jovem e mais velhosa, e onde as mãos mortes dão a morte, as marcas de a plaga foram sobre os babes quando eles saíram da morte. Onde estamos? Não gostam disso. O que é esse lugar? É... Tá em outro lugar, vamos fugir bem, desse lugar E aí, quero um fight mal, terminar o vídeo aqui, um fight E aí de leão, leão de guerreiro, dá leão Muito bem, muito bem, muito bem, não sei para onde tem aqui Que lixo né Bom galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo Espero que você tenha curtido, se inscreva no canal, deixe seu comentário Dá like no vídeo para ajudar aí o canal galera Aguardo vocês até o próximo vídeo, eu acho que vou ter que cair aqui Beleza? Valeu! Falou!